MÚSICA Olha quem sai desse prensado, ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre teu olho Olha quem sai desse prensado, esse cara não merece Isso dá problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre teu olho E novinha, ele é casado, mas o Xande tá aqui Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Ele tá amarrado, mas eu tô bem soltinho Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Novinha, ele é casado, mas o Xande tá aqui Tô solteiro, pode vir, tô solteiro Esse caba tá amarrado e o Xande tá bem soltinho Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Sai desse imprensado, ele não te merece Isso vai dar problema já Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre teu olho Sai desse imprensado, ele não te merece Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre teu olho O novinha, ele é casado, mas o papai tá aqui O solteiro pode vir Mas ele tá bem amarrado e o pagu tá bem soltinho Tô solteiro, pode vir, tô solteiro O novinha, ele é casado, mas o chão de dança Tô solteiro, pode vir, tô solteiro E ele tá bem amarrado e o chão de tá bem soltinho Tô solteiro, pode vir É a pegada do comandante Tô solteiro, pode vir, tô solteiro Volando a sorte